Olá gente, tudo bem? Estou mostrando, pode pedir, né, que eu vou estar fazendo, também faz por encomenda, tá gente? Vou estar te mostrando os dois modelinhos de chinelos, um Ken e outra Baiana personalizada, do mesmo jeito da Kenan, bora lá. Vou estar te mostrando este modelinho aqui, ó. É a Baiana, é de linha de extrase com aplique de flor. E eu hoje só estou te mostrando ela já feita, né, já preparada. Se vocês querem aprender a fazer, né, chinela com aplique de flor e com linha de extrase, vocês vão pedir aí no canal e eu voltarei te ensinando a fazer, tá? Se vocês gostaram da apresentação dessas chinelazinhas, né, havaiana, chinela Kenan, deixe teu like, compartilhe. E esse foi só um pouquinho, né, de um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Então, eu poderia ter feito vídeo te ensinando a preencher os cabrestos, mas eu vi que não era necessário. Como já tem tantos vídeos aí no canal te ensinando a trabalhar com chinelos, eu achei que não era necessário fazer, né, um vídeo assim. Mas se você, né, gostou, interessou fazer este modelo aqui que você está vendo agora, deixe teu comentário aí dizendo que tu quer aprender a fazer, que eu vou te ensinar a fazer, tá certo? E se vocês gostaram mesmo, ó, deixa o like. Obrigado por todos os seguidores do canal Empor da Arte, por quem está chegando agora e também, né, pela minha parceria com os canais que têm me acompanhado. Ser parceiro, gente, não é a gente estar, né, divulgando algo do canal. Ser parceiro é quando a gente está assistindo os vídeos e deixando o like. Ser parceiro pra mim é isso, tá certo? E eu quero falar pra vocês, se vocês quiserem realmente que eu seja parceiro de vocês, também assistam meus vídeos e deixam o like, que eu também farei o mesmo com o de vocês, tá certo? Porque parceria é isso, vocês me assistem e deixam o like, eu assisto vocês e deixam o like, ok, gente? Tenha uma boa tarde.